Chegou, filha da mãe do óculos, eu vou fazer esse unboxing aqui bem rapidinho. Eu vou usar uma régua pra abrir. Olha isso aqui! Lindo, olha, veio até com uma alcinha pra segurar. Tá, caixa lacrada. Vamos... É bem fácil de abrir também, né? Eu não quero saber da caixa, eu quero saber o que tá dentro da caixa. Está aqui o Guia VR 2017. Vou colocar ele aqui, né? E vamos ver o que me importa mesmo, que é... Ai, que lindo! O novo controlador do Guia. Eu vou testar isso aqui, viu, velho? Puta que pariu! Vamos ver o que mais vem aqui da caixinha. Vem a alça pro Guia. As outras alças do Guia. Adaptadores, né? Mas no fundo vem as pilhas. Mas essa alcinha aqui, que eu acho que é do controlador. E isso aqui pra você colocar na mão. Vamos deixar aqui junto com o Manuel, que ninguém liga. Isso aqui, achei top! Isso aqui, um suporte muito, sei lá, ótimo pra poder colocar o óculos. Bom, e agora o bichano aqui. Que é o novo controlador. Ele é bem pequenininho pra mão da gente. Deixa eu colocar já as pilhas aqui. Nossa, que pilha difícil de abrir. Abrir. Vou colocar a pilha aqui. E já deixa ele pronto. Bom, tá aqui o novo controlador. Já tá ligado aqui, já, ó. Bom, galera. O unboxing é rápido, né? Tem, tipo, o novo controlador. Vou testar depois o novo óculos. Qualquer diferença do novo óculos pro atual. 2016. Eu vou fazer um vídeo falando sobre. Vou testar bem, né? Pra saber se tem alguma diferença. Vamos colocar aqui já as paradinhas tudo. Nossa, velho. As paradinhas é bem difícil de abrir. Bem resistente a esses plásticos. Pagabundo. Como que eu coloco isso? Tá. Aqui dentro. Tem que colocar aqui. Uou, ele já vai sozinho praticamente. Bem fácil de colocar. Coloca aqui. Tá aí pra colocar na mão. Nossa, velho. Que trem lindo. Pra que que serve isso aqui? Que eu não sei. Ah, tá. Isso aqui é pra poder colocar na alça do guia. O controlador. Pra não cair. Ou pra transporte também, né? O diferente do Daydream. Que vai dentro do óculos. Muito lindo. Agora, vamos pros testes com jogos. E aí E aí E aí E aí E aí